Olá gente, hoje eu vou ensinar para vocês uma receita caseira muito boa, é o leite condensado caseiro, esse leite condensado ele é muito gostoso, feito em casa uma maravilha, até melhor do que o leite condensado vendido nos mercados, por que eu digo isso? Porque o leite condensado vendido em mercado, ele contém um aditivo que os fabricantes colocam no produto, que é para conservar o produto por muito tempo na prateleira, então por isso que eu digo que esse leite condensado caseiro, ele é bem mais saudável, por que? Você vai fazer o leite condensado caseiro e não vai precisar estocar, você vai fazer no momento que você for fazer um doce, um pavê, um mingau, uma coisa assim que leva o leite condensado, então vamos aos ingredientes, você vai precisar usar só três ingredientes, que é, como eu não tenho uma xícara, eu vou usar um copo, que é a mesma quantidade de uma xícara, uma xícara de leite em pó integral, meia xícara de água fervendo e uma xícara de açúcar, esses são os ingredientes necessários para fazer o leite condensado caseiro, você vai precisar usar um liquidificador para fazer o leite condensado condensado caseiro, vamos lá, primeiramente vamos colocar no liquidificador a água fervendo agora vamos colocar o leite em pó integral e por último vamos colocar o açúcar pronto, agora eu vou bater esses ingredientes agora veja como ficou o leite condensado muito gostoso, fácil de fazer e você vai só vai fazer no momento que você for usar o produto, no caso do leite né, leite condensado, só no momento que você for usar, tá vendo gente como ficou lindo, gente se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos, curta o canal, muito obrigado e até o próximo vídeo